Eu queria explicar que eu estava com alguns problemas técnicos, as pessoas que entraram em contato com o Google já expliquei esse direitinho Alguns comentários, perguntas, dúvidas que as pessoas estavam mandando pro YouTube principalmente Ou ele estava detectando como spam e já excluía Ou estava na pastazinha do spam e não estava conseguindo ver E às vezes as pessoas vinham, estavam lá, mas não notificavam pra mim Tanto gente com perguntas antigas e eu respondi lá, dei um retorno Mas estou explicando agora pra vocês entenderem Agora está tudo ok, quem estiver mandando perguntas eu vou estar respondendo A gente vai fazendo comentários e vai aparecer aqui mesmo Mas aí surgiram muitas perguntas que fui respondendo, mas que são perguntas recorrentes E às vezes quando as pessoas vêm conversar comigo no chat do Facebook Ou mandam mensagem no privado, no Instagram, essas coisas Sempre perguntam sobre o blog e sobre mim, coisas que eu faço, coisas que eu fiz Como no mês de que vem nós vamos estar fazendo o aniversário do blog Eu vou botar todos os vídeos, tanto os da segunda quanto os da quinta Os da segunda-feira são livros clássicos e livros especiais E eu também vou estar fazendo pegos, comentários, vídeos especiais em comemoração, os sorteios Eu lá na frente vou explicar direitinho sobre os sorteios E também vou estar fazendo um vídeo respondendo todas essas perguntas Quando eu estiver chegando perto, quando eu estiver no finalzinho de novembro, início de dezembro Quando eu vou fazer os vídeos Eu vou fazer um post no Instagram pra vocês mandarem as perguntas por lá Espero que vocês entendam a situação Desculpa, 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 desculpa Fiquem com Deus, beijão, tchau, tchau E aí